Bom, gente, e essa é a área da Ariel, né? Mais conhecida como Pequena Sereia E que lindo o Reino do Tritão, gente Cara, muito legal É isso, gente, não dá Vou ficar bebendo ovo da Disney toda hora Todos os vídeos, o dia inteiro Eu amei esse lugar Eu amo esse lugar Por mim eu morava aqui dentro E agora, entrando na Disney Dá pra entender a magia do lugar, né? E isso que eu ainda vou pra Disneylândia hoje É realmente Incrível, 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 incrível E olha só que linda a estátua da Ariel Vou dar um zoom aqui pra vocês Olha só Muito maneiro E é claro que aqui também é um brinquedo, né? Não sei qual é o brinquedo que tem aqui dentro E vamos entrar aqui pra ver o que a gente encontra, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto